Mini Play Set Barbie Praia Oi, oi! Seja muitíssimo bem-vindo ao Foto Na Velas, o canal das Barbies e similares, tudo na escala de 1x6, olha só esse universo lindo e maravilhoso, é aqui que você encontra. Eu sou Mary Ellen e farei o unboxing de um set de praia, que é a coisa mais lindinha, mas ele é tudo mini porque tem pouca coisa mesmo, mas eu achei em promoção, que é esse kit aqui, olha, foi até comprado em fevereiro, mas agora chegou o grande momento, né, de tirá-lo aqui da caixinha, é uma gracinha aqui a embalagem, olha, porque aqui tem a bolsa de praia e aí você consegue sentir, ah, na verdade esse de baixo pra você sentir aqui a toalhinha, né, da praia, tem chinelinho, tem um doguinho bem micro, a cadeira e óculos, né, isso é tudo que se vê, aí encontrei numa promoção, tava por R$39,99 e como eu compro sempre nessa loja, já tinha acumulado algum valor lá e aí já descontou, maravilha, né, porque eu peguei esse, peguei o outro, vou pegando uns acessórioszinhos, né, e aí super valeu a pena e aqui então está essa gracinha, né, que não era R$40,00, comprando muito mais do que isso, por isso que eu não comprei, porque até ele é de 2020, olha só, de 2020, ou seja, tem tempo, né, e eu não comprei a loja, muito cara, e agora, né, tá um precinho mais atrativo, aqui então o acetato na embalagem, ah, esse rostinho delas é lindo, aqui é só escrito Barbie, né, por debaixo é uma caixinha bem pitiquinha, né, porque não tem tanta coisa não, mas o preço não era compatível, né, vamos dizer assim, então agora abrir essa embalagem, aqui então está a tesoura, vou afastar devagar, acho que vou até abrir aqui, tem o outro set da sala, vou deixar então o link aqui em cima nos cards, tá, já abriu, ó, super fácil, confere lá o unboxing do outro setzinho lindo desse, ainda tem um de pets que eu não achei, né, e está um pouco caro ainda, então não tenho nada coragem não, olha só que bonitinha a embalagem, caixinha bem legal, puxar aqui, olha, tem essa aberturinha aqui, ó, super fácil, já ajuda, né, a puxar, e tchá, 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 caixinha, aqui está o set, olha só que gracinha, tem a praia, né, o mar lá atrás, um guarda-sol desenhado, não é de verdade, né, mas a cadeira de praia, olha que coisa mais fofa de linda, óculos, lembra um pouco aquela do set da Barbie Loves The Ocean, né, tem vídeo dele também, então confere aqui na descrição, e aqui nos cards que eu vou deixar também, né, mas essa cadeirinha é bem mais enxuta do que aquela, né, mas não é feia não, viu, olha que gracinha, não tem nada de feio, inclusive, ela é muito linda, as perninhas, ela é bem baixinha, olha o pet, mamãe, chinelinho, né, de Barbie sempre bem-vindo, bolsinha, aí aqui, olha só, o papel não tem nada, né, e a sacolinha aqui, a bolsa pra ela ir pra praia, bolsinha plástica, tudo bem grudadinho aqui, lacrado, né, então esse aqui, no outro ainda consegui recolocar as coisas na caixinha, aqui já não vai rolar, porque o lacre, ó, cortou, só se depois colocar aquele ferrinho de pão, né, que vem, aí dá pra pintar, e depois amarra aqui atrás, ou joga fora já logo embalagem, né, aí vai ficar a critério, então aqui bora cortar, vou começar pela bolsa de praia, tem aqui, ó, um mini lacre, outro aqui, dois, opa, foi dois, mais dois do outro lado, tá, então, três, o quarto lacre, foi, ufa, nossa, malabarista, ah, os lacrezinhos, eles ficam grudados, olha só, tá aqui, saiu, nossa, todos os quatro lacrezinhos, ai, não vou puxar não, como é que estraga, olha só, ela é transparente, ai, que sique a Barbie, né, ai, a Barbie é sempre muito sique, tá bom, olha só, alcinha, né, tchim, tchim, ah, aqui essa faixa, olha que legal, aqui é uma rebaixada, para a gente mostrar, olha só, tem essa coisinha redondinha, e aqui atrás é reto, tá vendo, ó, tem diferença aí, ah, bonitinho, agora então, continuando, deixa eu ver, nossa, é tudo com lacre mesmo, vou cortar este lacre aqui, de trás, para poder levantar, e depois eu vou querer recolocar, para deixar guardado por um tempo, que eu não tenho onde colocá-lo, deixa eu ver aqui, e saiu, olha, já cortei então esse, não, hum, eu vou ter que cortar tudo, porque está prendendo o tecido, eita, não vai dar para recolocar, não, lasquei, mim, estava contando com uma coisa, né, mas não vai dar, a toalhinha, olha, tem mais dois lacres, segurando ela, gente, é do lacre grosso, não é nem desse pequenininho, olha só, as chinelinhas, olha, a toalha não é pequena não, tá bom, mais um lacre, aqui atrás, e aqui, olha, o quarto lacre, foi, e está aqui, olha só a toalha, nossa, ela vem com outro lacre, ah não, não, é a ponta que sobrou ainda, ficou um lacre aqui, e, tcharam, para a Barbie, né, se bronzear, toda esticadinha aqui, olha que linda, ó, lembra até a minha mais cine, Jamaica, a minha Chelsea, ó, adorei esse desenho, então, aqui a toalha, continuando aqui, então, cadeirinha, super lacrada, assim, olha, dois lacros aqui, ó, um, dois, podem cortar isso tudo, difícil, já segura aqui atrás, porque senão, isso aqui vai voar para tudo que é lado, ó, e a cadeirinha está toda solta, olha só aqui, então, o cenário, bonitinho, né, o que nos interessa é a cadeirinha, ai, que lindo, olha só que graça, os óculos de sol, igualzinho, né, da Barbie Love the Ocean, só que aqui é uma cor verde, então, aqui também, olha, é só, tá no durex, tá, consegui puxar aqui o durex, desencaixar, para pegar os óculos, ele está encaixado no acetato, olha, olha só, tem um durex gigante aqui, por isso que ele não está soltando, eu pensei, nossa, eu estou fraca, não, não vai, nossa, que grosso, durex, voou, voou, deixa eu pegar aqui, e está aqui, olha só, que lindo, bem bonitinho, mas é o mesmo modelinho lá da Barbie Love the Ocean, que veio nas meninas, tem nos setzinhos também, né, e aqui a cadeira, olha só, Barbie, né, a Barbie escrita aqui, com a seita, tudo, com o plasticozinho, não é aquele muito duro não, né, acho que talvez ele seja até duro, mas ele tem um, não é tão duro, né, sei lá, não sei explicar muito, cadeirinha, olha só atrás, linda, né, bem gracinha, daquelas bem baixinhas, né, então, aqui está, os óculos, os óculos, a bolsa, e aqui a esteira, né, toalha de banho, aí vai ser a sua escolha, tcham, e faltaram, então, dois itens aqui, olha só, doguito, oh meu Deus, que coisa linda, olha só, tá vendo, que coisa mais fofa, por debaixo, né, ele é meio emborrachado, né, ele não é daqueles óculos, e olha o anel, olha ali, oh que coisa linda, e agora então, os chinelos, olha só, tem durex, tá vendo, pega durex aqui, bora lá, o negócio é não desanimar, chinelinho, tem um bezinho embaixo, viu, olha só, que coisa mais fofa, de linda, tá vendo, o bezinho aqui, do seu lado, chinelinho, né, aqui, e tem as inscrições, né, R1 aqui, e L2, R1 é right, né, então é direita, e aqui o L é de left, esquerdo, né, então, pezinho direito, e pezinho esquerdo da Barbie, tá ok, olha só, que bonitinho, e aqui está tudo o que vem, nesse set, né, que eu paguei 40, mas às vezes tem lugar aí, 70, 80, né, eu já vi, e eu vou então, fazer um cenarizinho bem bonitinho, pra gente ver todos os detalhes, essas miudezas aqui, com uma Barbie, né, bora então, é só tudo o que vem no kit, é isso aqui, a minha mão, é tudo isso, o que vem, né, a cadeirinha, sacola, os dois chinelinhos, a toalhinha, o doguinho, e os óculos, eu paguei 40, e ainda assim, olha, tô achando muita grana, imagina quem pagou mais, né, desde que foi lançado isso, muita grana, não é? Gente, reunindo tudo, nem volume tem, e aqui então, inseri as duas bonecas, né, da coleção Barbie Loves the Ocean, mas ela já vem com chinelinho, e óculos, e o que temos também de acessórios aqui nesse kit, chinelinho, e óculos de sol, parece que a Matel, né, tá fabricando aos montes, olha só o doguito, que é tão pitico, olha só, uma coisa mínima, né, a toalha, os óculos, como eu já tinha mostrado, aqui é a bolsa de praia, chinelinhos desse kit, que lembram muito, esse aqui, né, o amarelo, bem ó, mesmo modelinho, exatamente a mesma coisa, só que muda a cor, e a cadeirinha, aqui, isso é tudo o que temos nesse kitzinho aqui, tudo bem que é mini playset, mas aí a gente reunindo tudo, né, muito mini, não é mesmo? Bom, mas eu espero que você tenha gostado, né, porque eu só comprei aqui na promoção, e ainda assim achei caro, eu acho caro, 40 reais nisso, puxa vida, é caro. E eis o mini set da Barbie, né, muito mini mesmo, tudo, olha, aqui a toalha, os chinelos, a bolsa, óculos, a cadeira, e o micro pet, ele é muito pitiquinho, lindo, né, uma graça, isso não é, nem, não dá nem pra discutir, tá bem feitinho, porém, o preço, né, não condiz, olha só, pensou pagar 60, 70, 80 reais, uma coisica dessa só, uau, né, acho que a gente que tá ganhando mal mesmo, né, e as coisas estão no preço normal, então não é possível, não sei, tudo bem, né, se eu lembrei de criança, tudo que era da Barbie era sempre muito caro, né, uma Barbie, então, nunca foi assim baratinha, tudo bem que era da estrela, mas, hoje em dia a gente percebe que, meio que esse lema continua, né, infelizmente, bom, e você, gostou de conferir aqui, de ver, você tem esse kit? Me conta aqui debaixo nos comentários, né, que eu vou esperar aí, o que você me disse, gostou, não gostou, se tem, não tem, eu vou aguardar, deixo o meu beijaço, meu muito obrigada, e, claro, vou relembrar, você já está inscrito aqui no canal? Caso ainda não esteja inscrito, não deixe de se inscrever, ative o sininho da notificação, toda semana, dois vídeos novos, de miniaturas, bonecas, muitas coisas, tem fotonovelas, tem as playlists dos fashionistas, playlists de made it move, muitas coisas legais, então, não deixa de conferir, tá bom? E agora, então, eu vou, beijaço, tchau, aguardo você nos próximos vídeos, tchau, valeu! Tura e entretenimento, é no resenhando.com, acesse já e divirta-se! Assista outros vídeos, nas playlists do fotonovelas.